Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, um anjo O meu corpo era sua diversão Mas a madrugada vem Mas tá sentindo falta Da lupa malocada Da lupa bem batata No cheiro de amor no ar No cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E de puta merrada E tá desesperada Doou pra me encontrar Então bebe, bebe, me procura Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da roupa pela casa Da cama amarrotada Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Eu saio na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Doou pra me encontrar Então bebe, vem me procura E bebe, vem me procura Então bebe, vem me procura Então bebe, vem me procura Coisa linda Tchau 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 Tchau